Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, oi, meus espectadores! Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular através do aplicativo, pega também no Facebook. Vamos aos destaques da edição de hoje. Comissão de Saúde e Santa Casa de Itajubá debatem o atraso no repasse de recursos da Prefeitura para o pronto-socorro e governo terá que escolher entre pagar servidores ou fazer o repasse aos municípios. Assim disse o vice-governador de Minas, Paulo Blanche. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias. O Jornal de Itajubá está começando agora! Vamos iniciar o Jornal de hoje com as notícias aqui do sul de Minas. Um grupo de moradores de Pouso Alegre criou um abaixo-assinado para evitar o corte de árvores na Praça João Pinheiro, no centro da cidade. Segundo os membros do movimento Amigos da Praça, a ação da Prefeitura tem o objetivo de ampliar a pré-escola Monsenhor Mendonça. Até o momento, foram coletadas cerca de 4 mil assinaturas. A intenção é que o grupo possa acompanhar a poda e corte de árvores em todo o município, além de impedir que todas as árvores no entorno da praça em questão sejam removidas pelo Executivo. De acordo com a representante do movimento, Ana Maria Guimarães, outros pontos da cidade já passaram por esse tipo de intervenção. As ações da Prefeitura foram acompanhadas e registradas por membros do grupo. E dois dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Poços de Caldas anunciaram que não vão às ruas no evento de 2019. A Prefeitura foi informada sobre a desistência dos blocos na última semana. A organização dos blocos alega falta de apoio e incentivo do poder público. Em 2018, 13 blocos foram às ruas durante o Carnaval. Agora, os blocos Em Cima da Hora e Toque Toa Toa anunciaram que não vão participar da festa. Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Em Cima da Hora informou que além da falta de apoio financeiro, o atual modelo do Carnaval não agradou os foliões. E um jovem de 28 anos foi detido em Pará de Minas na noite desta terça-feira por envolvimento no assalto a uma lotérica em Lavras, no sul de Minas, na segunda-feira. Parte do dinheiro roubado foi apreendido com ele, que confessou o crime segundo a polícia militar. Conforme informado pelos militares, o rapaz foi identificado por meio de câmeras de segurança da lotérica. Após levantamento, foi constatado que ele cumpre pena em regime semiaberto por homicídio no presídio de Pará de Minas. Diante das informações, o rapaz foi abordado pela polícia em uma moto no centro da cidade. Segundo a polícia militar, ele negou a participação, mas após ver as imagens registradas pela câmera, confessou o crime. Durante as buscas na casa dele, foram encontradas mais de R$ 7.900 em dinheiro em um carro de origem suspeita. O material foi apreendido e levado para a delegacia. Ele ainda apontou um homem de 47 anos também de Pará de Minas como sendo o comparsa na ação. De acordo com a polícia militar, o homem é suspeito de furtar um carro na cidade no dia 17 de janeiro, para ser usado em outros crimes. O homem também foi detido com armas e veículos roubados. Até a publicação desta matéria, ele não tinha sido encontrado. A polícia militar segue em rastreamento para encontrar o segundo envolvido e a caminhonete usada por eles no assalto à lotérica. Quem tiver informações que ajudem na apuração, podem repassar de forma anônima pelo telefone da APM, que é o 190, ou pelo Disque Denúncia Unificado DDU, que é o 181. E a justiça começou a ouvir nesta quarta-feira os presos e testemunhas da Operação Audácio, realizada em Poços de Caldas, no ano passado. Na época, mais de 8 milhões em imóveis e carros de luxo foram apreendidos. Tudo foi financiado pelo tráfico de drogas. Segundo, a segurança perto do fórum foi reforçada e o quarteirão teve que ser interditado. Durante todo o dia, agentes do sistema prisional foram vistos levando e buscando presos que iam prestar depoimento. Realizada em junho do ano passado, em combate ao tráfico de drogas, a operação cumpriu mais de 40 mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram 22 pessoas presas em Poços de Caldas e no interior de São Paulo. Mais de 8 bilhões de reais em imóveis e carros de luxo foram bloqueados pela justiça. A expectativa é que mais de 80 pessoas prestem depoimentos entre testemunhas e envolvidos presos durante a Operação Audácio. A previsão é de que as audiências sejam retomadas nesta quinta-feira. A data do julgamento dos presos ainda não foi identificada pela justiça. E o vice-governador de Minas, Paulo Blanche, em entrevista à rádio CBN, na manhã desta terça-feira, disse que a decisão entre pagar os servidores ou fazer o repasse aos municípios será uma escolha de Sofia, expressão usada para designar uma atitude difícil de ser tomada e que faz referência ao filme do mesmo nome. Ainda sem anunciar uma definição sobre os pagamentos, ele afirmou que a resposta às prefeituras será dada até o fim desta semana. Sobre o protesto dos prefeitos mineiros na cidade administrativa, nesta segunda-feira, Blanche ressaltou que eles têm razão, mas que não há recursos suficientes para garantir os repasses constitucionais. A Associação Mineira de Municípios estima uma dívida acumulada do Estado com as prefeituras em torno de 12 bilhões de reais. Segundo ele, o governo está raspando todo o dinheiro que puder localizar. Fecha aspas. A redução em 50% dos cargos condicionados também foi apontada como um dos esforços para reduzir o custeio e equilibrar as contas. Em seu Twitter, o governador Romeu Zema reiterou nesta segunda-feira que a previsão do déficit para 2019 é de 30 bilhões de reais e que somente a folha de pagamento compromete 80% dos recursos. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Comissão de Saúde e Santa Casa de Itajubá debatem o atraso no repasse de recursos da prefeitura para o pronto-socorro. Após um frete comercial, voltaremos com esta e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. O atraso no repasse de recursos da prefeitura para o atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro da Santa Casa de Itajubá foi o tema da reunião da Comissão de Saúde, assistência e promoção social da Câmara Municipal de Itajubá realizada na tarde desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá. Foram convidados para a reunião Renata René Finamor Alvarenga, que é a superintendente da Santa Casa, a médica Juliana Ferreira dos Santos, coordenadora do pronto-socorro da Santa Casa, e representante dos médicos plantonistas e o médico Paulo Salomão, representante da Comissão Técnica da Instituição de Saúde. Participaram os membros da Comissão de Saúde, vereadores Kêner Maia, presidente, Jorjão da Saúde, relator, e Wilson do Povo. Também estiveram presentes os vereadores Santi, do PSL, Marcelo Kraus, da Rede, Ricardo Zambrana, do PV, Tenente Melo, do SD, Kreber Davi, do PSD, e Carlos Molina, do PSDB. Segundo a coordenadora do pronto-socorro da Santa Casa, desde o dia 12 de janeiro, os médicos plantonistas paralisaram parcialmente suas atividades por falta de pagamento de seus vencimentos. Abre aspas. O pronto-socorro está funcionando em casos de urgência e emergência para pacientes em risco eminente de morte. Fecha aspas. Assim declarou a médica Juliana Ferreira dos Santos. Nas clínicas de internação, na UTI e no ambulatório de atendimentos de consultas, o atendimento continua sendo feito normalmente. De acordo com a superintendente da Santa Casa, a Prefeitura atrasou dois meses, novembro e dezembro de 2018, da subvenção de R$ 160 mil mensais para manutenção do pronto-socorro. Ainda de acordo com Renata Finamor, a Prefeitura repassou uma parcela em atraso no dia 11 de janeiro e pretende quitar a dívida até o final do mês. A superintendente também disse que o valor atual da subvenção que a Prefeitura envia à Santa Casa é insuficiente para cobrir todos os custos do pronto-socorro. De acordo com Renata, o atendimento de urgência e emergência envolve um serviço de apoio para fazer o diagnóstico do paciente e isso tem um custo elevado. A superintendente afirmou que, assim como a Santa Casa de Itajubá, centenas de outras instituições de saúde semelhantes no país passam por grave crise financeira. Segundo Renata, a crise financeira aliada ao atraso da subvenção da Prefeitura faz com que a instituição de saúde não possua reserva financeira para cobrir o déficit acumulado. Ela ainda declarou que trabalha para que um dia a Santa Casa seja autossuficiente. Já o vereador tenente Melo ressaltou a importância de a Santa Casa buscar autossuficiência financeira e questionou a gestão da Santa Casa no que diz respeito à crise financeira da entidade. O vereador Ricardo Zambrana, que já foi secretário municipal de saúde, lembrou que desde 2013 até hoje não houve reajuste no valor da subvenção repassada aos pronto-socorros da Santa Casa e o Hospital Escola, que se mantém em R$ 400 mil. Marcelo Kraus lembrou que o seu pedido, a Câmara realizou uma audiência pública no final de 2017 para tratar sobre o atendimento nos pontos-socorros do município e que compareceu apenas representantes da Santa Casa, estando ausentes representantes da Secretaria de Saúde e do Hospital Escola. O vereador apresentou uma indicação ao plenário a fim de que o presidente da Comissão de Saúde convide todas as partes envolvidas para uma nova reunião a fim de encontrar uma solução para o problema. E no dia 22 de janeiro, na cidade de Itajubá, a Polícia Militar, durante a realização do patrulhamento preventivo no bairro Santa Helena, deparou com um menor de 17 anos, muito conhecido no meio policial em atitudes suspeitas. O menor, ao notar a presença e a aproximação policial, retirou uma sacola plástica de suas roupas e arremessou em um lote vago e tentou fugir logo em seguida, sendo contido pela equipe policial. Os militares, com o apoio dos cães pertencentes à carga da Polícia Militar de Minas Gerais, lograram êxito em localizar a sacola plástica com 10 ependorfes de uma substância de cor branca análoga à cocaína e 4 pedras de cor amarelada de uma substância análoga ao crack. Foi localizado também próximo a uma árvore, 11 buchas de uma substância de cor esverdeada análoga à maconha. O menor foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. E a seguir vocês vão assistir as notícias sobre as loterias, os comentários feitos por Luiz Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais! Tchau, tchau! 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 E agora nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias e também apresentar os resultados. Fala aí, Caruso! Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é uma quinta-feira e uma quinta-feira mais do que milionária. Preste bem atenção nas loterias que nós vamos citar agora. Tim Mania, 11 milhões e 800 mil reais. Ou seja, joga 10 dezenas por 2 reais. Quina, 5 milhões e meio. 5 dezenas, 1,50. Dupla Sena, 12 milhões de reais. Dois sorteios. O apostador gasta 2 reais, faz um cartão com 6 dezenas e concorre a sua fortuna hoje na Dupla Sena. E o dia de sorte com 900 mil reais. Confirindo as loterias de ontem, começando pela Mega Sena. A Mega Sena 2.118 ficou para onde Teresópolis, 11, 12, 20, 40, 41 e 46. A Quina pagou 53 mil e 100 reais e a quadra 1.064,03. Vamos repetir? 11, 12, 20, 40, 41 e 46. Loto Fácil, 1.767. 0,2, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,9, 10. 11, 15, 16, 19, 20. 23, 24 e 25. A última coluna completa do 0,5 lá em cima até o 25 e baixo. Um ganhador de São Paulo, 2 milhões, 85 mil e 104 reais. 14 pontos pagou 1.749,10 centavos. A Quina, 4.883, 15, 18, 36, 40 e 66. Acumulada para hoje em 5 milhões e meio. A quadra pagou 5.386,48, o Terno 119,99 e o Duque 2,46. E a Federal? Quer saber o que deu ontem na Federal? Primeiro prêmio, 60.016. Saiu para Goiás, prêmio de 350 mil reais. 48, 435, segundo. 73, 723, é o terceiro. 29, 348, é o quarto. 66, 859, é o quinto prêmio bilhete do Jacaré. Continue sintonizado, sempre, na sua TV Itajubá. A TV que pega fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. Vamos conferir agora a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com queda de 1,11% e foi cotada a R$ 3,76. E o euro também iniciou esta manhã com queda de 0,34% e foi cotada a R$ 4,27. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá, deve amanhecer de sol com aumentos de nuvens pela manhã. Chove rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Neste momento, em Itajubá, faz 26 graus e a umidade relativa do ar está marcando 87%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido inteiramente aqui pela TV Itajubá. Esta TV que pega no seu celular. Esta TV que pega no seu computador. Também no seu tablet. E na sua Smart TV. Ou seja, a TV Itajubá pega em qualquer mídia ligada à internet. Então, nós também transmitimos esta edição do jornal e todos os programas da TV Itajubá através da nossa página TV Itajubá no Facebook. Então, você, em qualquer mídia, qualquer meio que você acessar a internet, você vai deparar com a TV Itajubá transmitindo algum programa de sua grade de programação. Que atualmente são 15 programas que nós produzimos diariamente. É uma produção inteiramente nossa aqui da TV Itajubá. E é para o mundo, né? A TV Itajubá é pioneira nesta modalidade de TV. Que é Web TV. Chama-se Web TV. O que é uma Web TV? Web TV são TVs via internet. Nós iniciamos nossos trabalhos em 2009, mas o projeto da TV Itajubá iniciou em 2007 já. E a história das Web TV no Brasil começou em 2002 com uma TV lá de São Paulo chamada Altevi. Altevi foi a primeira Web TV do Brasil. Cinco anos depois, nós iniciamos o projeto da TV Itajubá. E dois anos após, inauguramos a TV Itajubá, que foi no ano de 2009. Por isso que a gente fala que nós somos pioneiros nesta modalidade de TV. Nós que estamos fazendo esse tipo de TV acontecer aqui no sul de Minas. E por conta disso tudo, nós já estamos atingindo a marca de 3 milhões de acessos. No início da TV Itajubá, a gente transmitia apenas via site. O site TV Itajubá.com.br. não existia naquela época, é a transmissão via Facebook. Não era permitido transmitir via Facebook. Aí a transmissão via Facebook só foi possível a partir do ano de 2017. Então nós iniciamos as transmissões da TV Itajubá a partir do ano de 2017, via Facebook. O que deu muita audiência, o que vem dando muita audiência, né? Porque as pessoas estão muito ligadas ao Facebook, né? Então, todo isso, esse trabalho, o site acumulou, hoje está acumulado em 1 milhão e 60 mil acessos via site. Já via Facebook já está acumulado 1 milhão e 900 mil acessos. Então a soma dos dois está chegando a 3 milhões de acessos, né? 3 milhões de acessos é muita gente. 3 milhões de acessos significa mais de 30 vezes a população da Itajubá. Então é por isso que você encontra a TV Itajubá em toda vez que você liga na internet, você tem algum comunicado, algum programa sendo transmitido ali pela TV Itajubá, em qualquer mídia ligada à internet, em qualquer momento que você acessar a TV Itajubá. Acessar a internet, né? Você vai deparar com alguma transmissão da TV Itajubá. A TV Itajubá é isso e muito mais. E também a TV Itajubá, ela produz comercial, ela transmite comerciais das lojas, das empresas. Nós podemos fazer o comercial da sua empresa. Para que fazer o comercial? Para você vender mais. Este é o objetivo principal de todo empresário, todo lojista, é vender mais. Então nós ajudamos você nesta empreitada de você vender mais, fazendo o comercial da sua empresa. E num meio extremamente eficiente, num meio extremamente moderno, chama-se internet, num meio pioneiro, né? E aí numa TV pioneira aqui da nossa cidade, que está muito conhecida. E a gente também disponibiliza nossas imagens para veicular na TV que fica na lotérica central, ali, a lotérica do Caruso, né? O dia todo fica sendo exibida a imagem da TV Itajubá na lotérica. E na lotérica, em média, passam 3 mil pessoas por dia. 3 mil pessoas visualizam a TV Itajubá por dia na lotérica central. Está só na lotérica central? Não, também a TV Itajubá disponibiliza as suas imagens para veicular na lanchonete do Parque Municipal. Sabe a lanchonete que fica bem de frente ao lago? Aquela primeira lanchonete? A lanchonete do Rafael, nosso amigo lá. Então, lá também veicula as imagens, os comerciais da TV Itajubá. E lá circula muita gente, principalmente final de semana, né? Finais de semana, dias de festa, muita gente visualiza a TV Itajubá. E visualizando a TV Itajubá, vai visualizar o comercial da sua empresa, vai visualizar a sua empresa. Olha que fantástico, né? Olha que versatilidade em termos de mídia, em termos de anúncio, em termos de comercial. E tem mais ainda, tudo que nós produzimos na TV Itajubá, permanece retido na TV Itajubá. Este jornal, por exemplo, ele fica retido. Quer ver uma prova? Neste momento, agora, clique aqui, neste cantinho. Onde está a TV Itajubá Play? Vai aparecer três tracinhos, clique nele. Você clicando nele agora, vai aparecer aqui uma relação de todas as edições deste jornal. A edição de ontem, a edição de anteontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Ou seja, você pode escolher qualquer edição e clica nela para você assistir novamente. Eu estou dando um exemplo aqui do jornal. Mas todos os programas da TV Itajubá, todos da TV Itajubá, Se você clicar aqui no TV Itajubá Play, nos três tracinhos, serão geradas uma relação de todas as edições daquele programa que você selecionou. Olha que versatilidade. Alguma outra TV tem essa versatilidade? E eu não conheço. Se você conhece, tudo bem. Mas eu não conheço nenhuma TV, nem no Brasil, nem no mundo, que tenha essa versatilidade, essa praticidade, em termos de oferecer a você uma audiência rápida, fácil de você encontrar, de uma maneira bem inteligente. Ok, pessoal? Mas tudo isso, nada seria sem você. Então eu não canso de falar que vocês são a razão da existência da TV Itajubá. E por isso eu agradeço de coração a todos os webespectadores que nos assistem todos os dias. Muito obrigado mesmo pela audiência. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.